Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez nesse dia, diretamente da TVOP, a TV Paranaense, a TV feita por você. Hoje nós estamos com uma doutora, pela primeira vez, no programa da Tamires, diretamente de Foz do Iguaçu, que é a doutora Liana Maria Tavares Genoves. Tudo bem contigo, doutora? Tudo bem, Tamires, obrigado pelo convite. Agora nós vamos falar, então, desse probleminha de saúde também, tão temido que as mulheres sofrem. Eu ouço mais queixa das mulheres, eu não sei se é as mulheres que são mais acometidas, ou os homens também, né, que é a fibromialgia. E daí, doutora? Fique à vontade, fale para todos. Então, a fibromialgia é também um tipo de reumatismo, mas não é uma doença autoimune. O sintoma central é a dor, dor difusa, que pode começar localizada e depois se expandir. Então, associada à dor, a gente tem também a alteração do sono, que também é um sintoma central. O paciente pode até dormir, mas acorda muito cansado, acorda como se não tivesse dormido. Além disso, alterações, distúrbios do humor. A gente vê muito o quê? Sintomas depressivos e de ansiedade. Então, o que acontece na fibromialgia é um desajuste na região que percebe o estímulo na pele. Então, a pessoa tem um estímulo, um abraço, às vezes, um toque mais forte, e ela já sente aquilo como dor. O problema está no sistema nervoso central, na percepção dolorosa. Então, tudo é visto como dor. Então, tem um desajuste entre os neurônios, eles não estão conversando bem. E por isso, o paciente apresenta o quadro. Além disso, também ele pode apresentar um quadro de fadiga, de cansaço. E realmente, é muito mais comum em mulheres. Mas pode acontecer em homens também, e até em crianças e adolescentes. Mas é mais frequente em mulheres na faixa etária, ali, de 30 a 60 anos de idade. Mas é sempre importante fazer o diagnóstico diferencial. Então, doenças como hipotireoidismo, hiperparatireoidismo, podem simular uma fibromialgia. Além disso, doenças autoimunes, como artrite reumatoide, como lúpus, pode vir também... A fibromialgia vem associada a essas doenças, entende? Então, a fibromialgia pode se associar a outras doenças. Então, ela pode acontecer sozinha, como ela pode vir junto com outras doenças. E tem que fazer o diagnóstico diferencial. Uma coisa muito importante na fibromialgia, a gente não tem um exame. Nem laboratorial, nem de sangue, nem de urina, nem de imagem, nem ressonância, nem tomografia, que faça o diagnóstico. Então, a gente precisa dar conversa com o paciente, que a gente chama de anamnese. As queixas. Isso. A gente colhe toda a história clínica do paciente, tudo que ele já fez, e a gente examina. Então, examinar o paciente, colocar a mão no paciente, examinar completamente, é extremamente importante na reumatologia, ainda mais na fibromialgia. Os exames são complementares, para a gente até descartar outras doenças. Entende? Agora, doutora, você está falando assim, eu fico pensando, e quem tem o diabetes tipo 1 e a fibromialgia junto? E daí? Fica mais difícil, né? Aham. Mas pode acontecer. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune também, assim como a artrite reumatoide, tá? A fibromialgia não é doença autoimune. Então, só tem que a gente não achar que tudo é autoimune. A fibromialgia não é autoimune. É uma doença que acontece essa sensibilização central, dentro lá do cérebro. Então, ela não é uma doença psicológica, tá? Ela realmente existe. Só que o problema dela não está na periferia. Então, você não vai ver inflamação nas juntas. Apesar de você sentir muita dor, muita dor na carne, parece que a dor está dentro do osso. Tem algumas pacientes que falam que o osso está podre. A carne está podre, está estranho, está dói demais. Você aperta a dói. Isso. Mas a fibromialgia não vai provocar inflamação. Não vai provocar artrose. Entende? Mas, o que que acontece? Uma tendinite na mão pode o quê? É piorar a fibromialgia. Essa dor crônica aqui na mão pode piorar a fibromialgia. Além disso, uma artrose do joelho não tratada piora a fibromialgia. Então, a gente tem que tratar as outras coisas que o paciente traz também. Por isso que uma visão ampla do todo, do paciente, a gente precisa ter na reumatologia. E fatores o quê? Emocionais são gatilhos para a piora da crise. O que eu tenho visto muito agora é o quê? Está tendo uma epidemia de dengue, infelizmente, na nossa região. Então, quem pega dengue e tem fibromialgia, piora o quadro da fibromialgia. Entende? E, às vezes, o paciente tem uma dengue meio assim, sem muitos sintomas. Teve febre um dia, nem percebeu. E acha que aquela dor toda é da fibromialgia. E, às vezes, não. É da dengue. Então, nesse momento crítico de dengue, se você está sentindo muitos sintomas no corpo, a gente sempre tem que desconfiar. Será que não é dengue, nesse momento? Será que não teve dengue agora? Que foi o gatilho para a piora da fibromialgia. É isso que o corpo dói todo, que dói. Isso. Você tem febre, você tem muita dor de cabeça. Isso. Mas na fibromialgia não tem febre. Mas, às vezes, o paciente com dengue tem uma febre muito baixa, não percebeu. Sim, sim. E aí, a dengue é o gatilho para piorar a fibromialgia. E aí, o tratamento da fibromialgia é um tratamento que tem que ser multiprofissional. Não é só o reumatologista. A gente precisa que esse paciente faça atividade física regularmente. Principalmente aeróbica. Então, bicicleta, caminhada, hidroginástica. Só que o paciente sempre me fala assim, ai, comecei a fazer, mas piorou a dor, doutora. Então, como é que a gente acompanha esse paciente? A atividade física na fibromialgia tem que ser lenta e gradual no início. Então, você não pode começar uma atividade física muito intensa. Ah, vou começar a fazer uma caminhada de uma hora. Não vai dar certo. Então, a gente começa com um limite, um tempo menor e vai progredindo ao longo do tempo. Entende? E não é só atividade física. A gente tem um tripé de tratamento. Atividade física, medicamentos e psicoterapia. Principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que a gente tem evidência clínica, tá? Em relação ao tratamento, a gente usa como classe de medicações, principalmente os antidepressivos. Mesmo se o paciente não tenha sintoma depressivo. Por quê? Antidepressivo é capaz de melhorar essa conversa entre os neurônios. Lembra que eu falei que o problema tá na conversa aqui dos neurônios? Ele melhora essa conversa, a percepção dolorosa diminui. E a atividade física, o que ela faz? Ela age lá dentro do cérebro. Melhora a conversa. E por que da psicoterapia? Porque a gente já sabe que os gatilhos emocionais, eles são fatores de piora, de crise. Agora, doutora, natação é boa? É maravilhoso. É uma atividade aeróbica. Ajuda bastante pra quem gosta, né? A questão toda que eu sempre falo, tem que gostar do que tá fazendo, assim, preferencialmente. Porque aí você diminui as chances de você não ir, né? Mas se você não gostar de nada, tem que fazer assim mesmo. É, sim, é verdade. Porque a hidroginástica, eu acho que ajuda bastante também. Porque absorve os impactos, né? Do seu exercício na água. E depois tem muitos aparelhos também na água que te ajudam. Eu gosto de fazer isso em casa. Faço sozinha, né? Mas eu gosto, a gente se sente tão bem depois. Muito bom. Só que dá fome depois, né? Dá muita fome. Esse é o problema, né? Igual maçã. A gente come maçã pra passar a fome, dá fome. Dá fome. Então, assim, a hidroginástica é muito bom porque principalmente nesse paciente que ela tem uma artrose de joelho, por exemplo. Lembra que eu falei que a artrose de joelho é um problema no paciente com fibromialgia? Porque ele vai ser gatilho de piora da fibromialgia, essa dor crônica persistente nesse joelho e vai diminuir a capacidade dela fazer atividade física. porque dói o joelho. Então, na água é muito bom porque não tem o impacto. Nem a inoculante e nem depois. Mas a água, de preferencialmente, quente, aquecida. Porque a água fria faz o quê? Com tratura muscular e vai sentir mais dor. Hoje a fibromialgia resolveu me atacar. O que fazer, doutora? Então, primeiro o diagnóstico. A gente precisa do diagnóstico. Então, se você tem... Pra ter certeza do que tem. Sim, pra gente tratar direito, né? Pra tratar direitinho. Então, se você tem dor difusa pelo corpo há mais de três meses, alteração do sono, alteração do humor, fadiga, que esse cansaço que não melhora, procure atendimento, preferencialmente o reumatologista, pra gente tratar esse paciente. E é muito importante a educação em saúde. Então, a família tem que saber da doença, não achar que é problema psicológico, porque isso é muito difícil pra paciente achar que é coisa da minha cabeça, eu inventei isso, e não é verdade. É uma doença de fato. E tem tratamento. Bom, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada. Seu trabalho. E manda um beijão pro seu filho. Pode deixar. Ela tá um menino lindíssimo, um modelo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. A qualquer momento eu volto com mais um especialista, mais um profissional da saúde, deixando o seu recado, e claro, deixando vocês um pouquinho mais cientes, às vezes, do que você está sentindo, aqueles sintomas, né? Beijo grande. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.